40 minutos do primeiro tempo, já vamos caminhando pra reta final da primeira etapa. O CRB tem a chance da bola parada, ela passa pela área cabeçada na trave! Foi pelos passes, mas olha só a chance que teve o Fábio Alemão. Pra bola chegar nele, teve que passar por todo mundo, ele não tava esperando mesmo não. Cabeceou no reflexo, na trave e no... Evita a saída, recua, vem cruzamento, a bola levantada na área, o desvio do Caio César, a sobra do Anselmo Ramon, bateu cruzado! Gol! E aí ficam os dois lados ansiosos, né? Torcedor do CRB, torcedor do Brusque também. Porque até então, vinha fazendo um jogo defensivamente importante, tá confirmado o gol, Rodrigo. Fabiano Monteiro dos Santos confirma o gol do CRB! Matou saudade, a bola levantada na área, insiste o Brusque, tenta a resposta, busca pelo menos o empate. A disputa pelo alto, a bola na área, o giro, tá viva na pequena área, bateu! Impedimento marcado! De repente o jogo fica aceleradíssimo! E o Olávio realmente parecia em posição de impedimento. O árbitro entendeu que não houve nada, segue o jogo. De novo com o Ronei. Cruzamento na área. Do outro lado, o domínio na área, disputa! E a bola sai pela linha de fundo. É, Igor, tá dando pra ouvir no microfone do Premier. E o Fabiano Monteiro dos Santos vai ao monitor à beira do campo. O árbitro de vídeo recomendou que ele visse o lance à beira do campo. E vamos ver a decisão. Fabiano Monteiro dos Santos marca pênalti para o Brusque! Expectativa em Brusque. Autorizada a cobrança. Serrato contra Matheus Albino. Ele vai pra bola, batida! Matheus Albino! Defendeu o goleiro do CRB! Serrato foi a meia velocidade pra bola. Bateu no canto direito do Matheus Albino que foi buscar! De novo no detalhe. Ele chega a passar um pouco da bola. Bola viajando na área, disputa. Serrato domina. A chance do Brusque no travessão. Ainda bateu prensado a bolinha da viva na área do CRB. A disputa pro gol! Gol! Do Brusque! Do Brusque! Do Brusque! Do Brusque! Do Brusque!